Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leo do Infovídeo e se você comprou esse headset aqui, o Red Dragon Zeus Pro e não está conseguindo usar ele no modo Bluetooth, eu vou te mostrar como é simples. Basta pressionar e segurar o botão do Power, ele vai ligar e vai dar um aviso sonoro, fala no Game Mode. Para mudar para o modo Bluetooth, você vai apertar duas vezes bem rápido o botão 7.1 e ele vai dizer Bluetooth Mode. Feito isso, ele vai entrar no modo de pareamento, ele vai ficar piscando a luz azul. Agora é só ir no seu celular ou qualquer dispositivo que tenha o Bluetooth e fazer o pareamento. Vou te mostrar aqui no meu celular. No seu celular, você vai puxar aqui em cima e vai segurar o Bluetooth e vai descer até lá embaixo. Ele vai aparecer aqui, H510 Pro. Basta clicar, parear e ele vai dar um aviso sonoro no fone dizendo que foi conectado. Está pronto, agora é só usar. E aqui no fone, agora a luz ao invés de ficar piscando, ela fica acesa. E quando você for usar no seu computador com o dongle, basta apertar duas vezes o botão 7.1 e ele vai dar um aviso sonoro falando Game Mode, que significa que agora ele está conectado no dongle. E fazendo isso, você consegue alternar de forma bem rápida e fácil entre um dispositivo Bluetooth e o dongle USB. Caso você queira usar ele via cabo, você deixa ele no modo Game Mode, que é o dongle 2.4 e pluga o cabo USB. Dessa forma, ele vai funcionar via USB. Aqui no canal, você pode conferir o vídeo completo desse headset, clicando no card está aparecendo aqui em cima. Vale a pena dar uma conferida. E se você ainda não comprou e está pensando em comprar esse headset, ele vale muito a pena. O link dele está aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreva no canal. Eu sou o Léo da Infovídeo e vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.